Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre vento laminar. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa de voo livre na loja do canal Falando de Parapente. Vamos falar um pouco sobre vento laminar. Um amigo até pediu para falar sobre isso. Na realidade, o tema é mais amplo. A gente tem que pensar em instabilidade e estabilidade da atmosfera. E também na circulação da atmosfera. Como é que a atmosfera circula? Como é que o ar circula na atmosfera? Existem locais no globo em que acontece a circulação da atmosfera de forma macro. Então, na linha do Equador, você tem uma baixa pressão, você tem ar subindo, ar de reposição, onde vai cair nos trópicos. Para baixo dos trópicos, você tem ar subindo, que faz uma grande movimentação da atmosfera. Isso em grande escala, que aí determina as frentes frias, que determina um monte de coisa. Esse ar se movimenta de forma girando, por causa do efeito Coriolis. Movimentos ciclônicos, anticiclônicos, ciclônicos, ar para cima, anticiclônico, ar frio para baixo, ar quente para cima, ciclônico, ar frio para baixo, anticiclônico. Então, você tem essas movimentações da atmosfera. Em pequena escala, a gente tem as instabilidades. Você tem em dias normais, o sol esquentando o chão, térmica saindo. E isso acontecendo o tempo inteiro, como se fosse um caldeirão ali fervilhando. Isso caracteriza a instabilidade da atmosfera. Ela não está estável. Então, você vai ter essa alteração em gradiente de vento. Você vai ter vento causado por essas... Não só esse vento atmosférico grande, mas rajadas de vento causada pelo desprendimento de termal. Muitas vezes, o vento sendo brecado pelo ciclo, pela atividade termal. Então, de manhã você vai experimentar vento forte e aí, de repente, no meio do dia, pum, dá uma zerada no vento. Mas você fala, por que zerou o vento? Porque, imagina, numa área muito grande, bastante atividade termal está formando uma barreira para o vento atmosférico. Entende? Chega no final da tarde, libera, para essa coisa, volta o vento atmosférico, da movimentação em grande escala da atmosfera. E assim vai passando o dia. Então, essa instabilidade, o voo de parapente, ele é realizado em dia de instabilidade. Voos termais, voo de lift, pode ser realizado em qualquer um desses dias, de instabilidade e estabilidade. Por exemplo, entrou uma frente fria, alta pressão, ar frio, passou o calço dela, choveu. No dia seguinte, pós-frontal, arzão gelado, estável, sem grande atividade termal. Você tem ali um ar que não está se movimentando como se fosse um caldeirão, não está fervendo o caldeirão. Está estável. Então, o que acontece? São dias bons para voos de lift, por exemplo. E também tem essa explicação. E aí você vai encontrar, em dias assim, o tal do chamado vento laminar, que seria o vento sem grandes turbulências. Por quê? Porque não tem essa atividade termal que suja o vento. Ele vai vir de forma mais uniforme. Vento laminar, muitas vezes, você vai encontrar em voo de litoral. Por quê? Porque no mar não existe obstáculo para que turbilhione esse vento. Ah, esse é outro motivo. Relevo também atrapalha o vento. O vento tomba. É uma das explicações legais, para a gente entender isso e visualizar, é saber por que existe onda na praia. Existe uma movimentação da água, ela fica fazendo assim, mas por que na praia ela quebra em formato de onda? Vamos lá. Porque a hora que esse nível dá uma balançada, a água corre nessa direção. A camada de água, olhando o lateral, que está embaixo, raspando no chão, ela vem mais devagar, ela perde velocidade porque ela tem atrito com o chão. E a parte de cima ganha velocidade e quebra por cima. Então, forma-se a onda. Basicamente é isso. E tem água voltando, fazendo refluxo e tal, mas basicamente a onda é isso. É essa parte de baixo perdendo velocidade e a parte de cima tombando por cima dela. Fala assim, Ricardo, o que isso tem a ver com a atmosfera? Tem a ver com essa relação do vento laminar. Perto do chão, o ar, que é um fluido, um fluido muito mais leve do que a água, muito menos denso que a água, ele perde velocidade tendo atrito com o chão e a camada superior passa. E aí, turbilhona, vem um ar bagunçado. Quando você tem uma superfície longa de distância, como é o oceano, sem relevo ali para atrapalhar, esse ar vem de forma laminar, como se fosse uma lâmina. Vem constante e muito bem resolvido, sem grandes turbilhonamentos. E aí você pode experimentar essa situação de vento laminar. Um vento constante, uma pressão legal, porque você está no nível do mar. Você tem mais molécula, a densidade do ar é maior ali. Então, você vai experimentar uma sustentação boa. Você vai ver o planeio do parapente ser melhor exatamente por causa disso. Essa semana teve uma notícia de um piloto que decolou do Monte Everest, de 8 mil metros e pousou a 5.100 metros, alguma coisa assim. E ele comenta que uma das dificuldades que ele teve foi inflar o parapente a 8 mil metros, porque, via de regra, o ar é muito rarefeito. Então, você supõe que precisa de mais velocidade para conseguir inflar a vela, já que o ar é mais rarefeito. E a sustentação é muito menor. Tanto é que ele demorou 20 minutos para vir dos 8 mil aos 5 mil metros. São 3 mil metros, ele podia ficar planando muito mais. Se você tivesse 3 mil metros, por exemplo, de 3 mil até zero, até nível do mar, muito provavelmente ele ia ficar muito mais tempo planando. Mas de 8 mil para 5, veio muito rápido, porque exatamente a quantidade de molécula de ar é bem menor, o ar é bem menos denso. Eu não sei se ele fez isso com oxigênio ou não, mas provavelmente nessa altitude aí eu acho que precisa de oxigênio. E daí tem que experimentar, ele experimentou essa situação de descer de 8 mil para 3 mil. Essa pergunta o pessoal faz, a partir de quanto de altura você precisa de oxigênio? Eu já li alguma vez alguma coisa falando que acima de 4 mil metros já começa a ser mais complicado você respirar. Por quê? O ar é tão rarefeito que você tem que respirar mais para conseguir levar oxigênio para as células. Então a partir de 4 mil metros já se faz assim, dá para fazer? Dá, mas é mais complicado. 5 mil para cima eu acho que precisa de oxigênio. A não ser que seja uma pessoa muito bem preparada ou que já nasceu mais ou menos, vive ali em La Paz, por exemplo, que já está a 4 mil metros, talvez para eles não faça grande diferença. Mas para quem está acostumado ao nível do mar, subir 4 mil metros deve dar alguns piripaques. Está certo? Então, o vento laminar tem a ver com isso. E tem também essa questão de choque de correntes de vento. Então você tem altitudes e nessas altitudes tem gradientes de velocidade de vento e também às vezes tem correntes de vento que conflitam, que podem causar cisalhamento, turbilionamento. E o vento não vai ser laminar. O vento laminar é aquele vento liso, aquele vento sem grandes turbulências, numa atmosfera estável, ou seja, num mar que não está borbulhando, que não está saindo. Essa coisa do caldeirão é bacana, porque, por exemplo, você tem uma água gelada, uma água fria dentro do caldeirão, ela está estável. A hora que você liga o fogo e ele começa a ferver, fica instável, fica borbulhando. É mais ou menos isso a atmosfera. Claro que, salvo, é só exemplificando. Porque nada ferve na atmosfera, mas é aquela coisa de borbulhar as termais e estar balançando aquele ar. Você já viu como é que é a hora que a água está fervendo, aquela loucura. Pensa isso numa escala mais lenta, mas acontecendo na atmosfera. Não sei se você já viu o vídeo de nuvem se formando, aqueles timelapse em alta velocidade. Você já viu que parece que está fervendo, está borbulhando. Então é mais ou menos isso, você vê aquela atmosfera borbulhante. Claro que acontece devagar, mas acontece. E aí você não vai encontrar o tal do vento laminar. Você vai encontrar vento laminar numa atmosfera estável ou, se não, no litoral. Exatamente porque esse ar vai ter como se acalmar, né? Vim, calmo, sem raspar em relevo nenhum, sem ter grandes interferências termais. Vai vir e vai chegar na costa. Tá certo? É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Se você tem alguma coisa para acrescentar com relação a essa coisa da circulação da atmosfera, aproveita e deixar aqui embaixo. Que aí quem entrar para assistir esse vídeo provavelmente vai consultar, vai ver aí o seu comentário. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida também, manda também. Que daí depois a gente vai desenvolvendo outras coisas aqui. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, por favor, compartilha. Deixa aquele joinha maroto. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova de camiseta relacionada a voo livre. Tá bom? E também se torne membro do canal. Tem essa opção aí agora de você ajudar o canal. Se tornar membro ali é uma merrequinha. E você colabora com o canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. E eu volto depois então. Sabe fazendo o que? Falando de Parapente. Valeu!